Oi, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouco sobre a Shark V4. Sem muita enrolação, vamos começar. Bom, esse vídeo aqui eu tô fazendo ele a pedido de um inscrito, que tem um certo probleminha com a Shark, né? Ele não consegue lidar muito bem contra ela, né? No caso, a Shark V4. Então, eu tô fazendo esse vídeo pra ver se ajuda ele e outras pessoas que também tenham o mesmo problema de lidar com o pessoal que utiliza a Shark V4. Você pode até achar que a Shark V4 não é raça mais OP, porém, a maioria acha. Aí na tela vai estar aparecendo a foto de uma enquete que eu fiz, onde o pessoal votou na raça que eles acham mais quebrada. E a Shark ficou em primeiro, né? Então, bom, nesse vídeo aqui a gente vai comentar um pouco sobre como dar um pouco de counter na Shark, essa bendita raça que até um dos administradores do jogo disse em live que provavelmente ela vai ser nerfada no update, porque tá OP demais. Só que um aviso, antes de eu começar a falar sobre ela, eu queria avisar que por mais que nesse vídeo vai ser um vídeo sobre como lidar com essa raça, não é porque eu estou comentando aqui, tipo, as formas de se lidar com ela, né? A partir do momento que você escutou a forma de se lidar com ela que vai ser automaticamente muito fácil de se lidar contra a Shark. Não, não vai ser. Tem diferença entre a teoria e a prática, ok? Cada caso é um caso. Pode ser que você enfrenta um cara de Shark com uma build muito quebrada, pode ser que você enfrenta um cara de Shark com uma build nem tão quebrada, cada caso é um caso, ok? Então, você pelo menos vai saber a forma de se lidar contra, o que fazer, mais ou menos, ok? Mas não quer dizer que vai ser fácil lidar contra ela. Ainda assim, vai ser bem chatinho. Bom, a princípio a gente tem que entender o que essa raça faz, quais são os buffs dela. Bom, os buffs que a maioria dos sharks utilizam é o escudo e o slow. A gente vai começar falando sobre o slow. O slow, quando tu toma um hit, tu leva, tipo, você fica um pouco lento, você fica um pouquinho lento. E esse slow, ele é acumulativo. Quanto mais hit tu levar, mais lento tu vai ficar. Um exemplo disso é o click da acid, que o click da acid, ele tem alguns hits, né? Que basicamente tu leva, um dano meio que recorrente. E se tu tomar um hit, né? Um click da acid, tu fica aleijado. E quando eu digo aleijado, é muito mesmo. Tu fica muito lerdo. Cara, e isso prejudica muita coisa, porque quanto mais lerdo tu ficar, mais fácil vai ser de tomar ataques, entende? Principalmente se ele tiver com uma build quebrada pra cacete. Geralmente, convenhamos que a maioria que utiliza a shark V4 sempre tá com uma buildzinha quebrada pra caralho. Então, é meio prejudicial você ficar lento numa hora dessas. O próximo buff da shark que a gente vai comentar aqui seria o escudo dela. O escudo dela basicamente aumenta a vida dela. Ele fica com vida a mais. Não é questão de levar menos dano. É questão de que literalmente ele fica com mais vida. E esse escudo é recarregável, tipo um Tesla. Mas não precisa de energia pra recarregar. E sim de porrada. Ele recarrega na porrada. Quanto mais porrada o shark te acertar, mais escudo ele vai recarregar. Entende? E isso, no caso desse escudo, é um dos maiores problemas do shark. Inclusive, o shark V4 consegue ativar a V3 enquanto está transformada. Na verdade, todas as raças V4 conseguem ativar a V3 enquanto está transformada. O problema, em específico da shark, seria que, vamos dizer assim, o escudo é como se fosse uma extensão da vida do shark. Então, ele não vai receber muito dano. Ele vai receber um daninho. Da mesma forma que ele não tivesse com o escudo. Se ele ativar a V3, ele vai receber pouco dano. O V3 basicamente diminui o dano que o shark leva. Então, se o cara tiver com o escudo e ativar a V3, de qualquer forma, ele não vai levar quase nada de dano. Entende? O escudo dele não vai sair nem um pouco. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre como lidar com a shark em específico. Depois, a gente já tem entendido como os buffs dela funcionam e o que eles fazem, basicamente. Agora, a gente vai falar sobre como lidar com ela efetivamente. Em uma situação hipotética de PvP, o shark vai ativar a V4. Ativou a V4, beleza. Primeira coisa que você tem que se preocupar é em não tomar porrada. Se tu levar porrada, tu vai levar stun. E esse stun, bem provavelmente, vai ser a causa da sua morte. Porque você vai ficar lerdo pra cacete. E bem provavelmente, ele vai aproveitar isso pra poder acertar ataques nem que sejam espamáveis. Provavelmente, ele vai tentar acertar algum combo, mas, cara, nem precisa se preocupar com isso. Ele vai poder utilizar qualquer ataque na sua direção que vai ser mil vezes mais fácil de acertar. Então, a primeira coisa que tu tem que garantir é não levar porrada. Tirando também o fato que se você levar porrada, ele vai regenerar o escudo dele. Ou seja, tem duas coisas. Tu vai levar slow, ele vai regenerar o escudo. São duas coisas que vão acontecer se você se levar porrada. Então, se você não se garante em desviar dos hits dele, se você não se garante em dar fake, dar TP, sei lá, joga recuado. E, pra ser bem sincero, a depender da build que ele estiver utilizando, nem vale a pena tentar ficar dando fakezinho, tentar desviar de ataquezinho aqui e ali. Porque, às vezes, a build do cara é tão spam, mas tão spam que fica quase impossível tu não tomar hit. Então, joga recuado, dependendo da build, que é a melhor escolha que você faz. Bom, agora a gente vai falar sobre como tu vai derrotar ele, né? A gente vai falar efetivamente como derrotar. Depois de tu ter evitado tomar o stun e evitado recarregar o escudo dele, a gente vai falar sobre como tu pode derrotar ele. Bom, tu tem duas formas. A primeira é esperando o V4 dele terminar, que, bom, você vai precisar esperar um bom tempinho, né? Vai precisar ficar esperando um bocado. E, nesse tempo que você vai ficar esperando, ele pode te acertar hit e te stunar e te fazer várias coisas não muito legais. Então, é aquela coisa. Essa daí é uma maneira bem arriscada. Na verdade, as duas formas são bem arriscadas de qualquer forma, mas, bom, tu tá jogando contra um Shark V4, né? Então, não tem muito o que você fazer nessa situação. Bom, a segunda forma seria tu quebrando o escudo dele e lenhando a vida dele. Mas, pra isso, cara, você vai ter que realmente encontrar brechas pra poder executar um combo mesmo. E o combo que você vai executar é um combo que não tem possibilidade dele revidar, ok? Porque, caso ele revide, ele vai te dar slow e vai recarregar o escudo. Então, o seu esforço que você teve pra tirar o escudo e o esforço que você teve pra não levar o stun vai ser anulado, vai ser zero. Porque, basicamente, ele vai recuperar a vida dele, vai recuperar a vantagem que ele tem sobre você. Então, acaba sendo complicado. Então, meu humilde conselho, cara, espera ele rushar. Quando ele rushar, estuna, faz teu combo, mas fica de olho. Porque, se ele ativar a V3, nem vale a pena tu gastar teus ataques. Ele vai tankar tudo. Aí, o escudo dele vai continuar a mesma coisa. Então, se ele ativar a V3, só tenta jogar ele pra longe, pra ele não te acertar algum hit, se você simplesmente parar o combo. E sai de perto. E, bom, é assim que você lidaria com ele, basicamente. Em resumo, você esperaria ele rushar, estunava, quebrava o escudo dele, tiraria a vida dele. Nem que fosse, aos poucos. E, se ele não rushar, cara, tenta dar uma rushadinha e estunar. Foca em estunar, não em acertar ataque. Foca em estunar. Porque, se você não estunar, ele pode revidar o escudo dele. Qualquer hit que ele se acertar vai recuperar o escudo dele e você vai ter mais trabalho. Lembrando que isso daqui, cara, é na forma teórica. Cada caso é um caso. E, ainda assim, mesmo que você saiba lidar contra ele, mesmo que você treine bastante, mesmo que você chame seu amigo que é Shark V4 pra você treinar contra Shark V4, pode ser que, a depender da build do cara, se ele estiver utilizando, vai ser trabalhoso da mesma forma. Vai dar trabalho, entende? Então, não é uma coisa simples de se fazer, não é uma coisa muito fácil. Da mesma forma que eu fiz aquele vídeo falando sobre como lidar contra a sua guitarra, mano, não é fácil, entende? Mas, bom, antes de eu terminar esse vídeo, eu gostaria de ressaltar uma coisa. A Shark V4, ela já é OP em X1. Em guerra, ela triplica a sua periculosidade. Como tem muitas pessoas, o escudo dela consegue recarregar de forma bem mais fácil. Porque se ela acertar um corno, apenas uma única unidade, ela já recupera o escudo. Então, por exemplo, se, sei lá, tiver nessa guerra cinco pessoas, são cinco pessoas que o Shark pode acertar. Cinco pessoas que ele pode recuperar o escudo. Então, se você tiver em uma guerra em Kao com seus amigos, por exemplo, você, sei lá, tá numa guerra, tá, sei lá, um 3x3, por exemplo, e um dos 3x3 lá é Shark. Ou se organiza com seus amigos em Kao pra poder jogar de forma a não levar ataque. Senão, vocês vão ficar tentando matar o Shark e por toda a eternidade não vai conseguir. Agora, se a guerra for com random, ou literalmente todo mundo contra, igual acontece em servidor público, cara, aí tu faz o L. porque provavelmente vai ter algum random bucha que vai ficar dando o escudo pra Shark. Vai ficar lá, moscando e tomando o ataque da Shark. E o Shark, obviamente, vai aproveitar e vai recuperar o escudo dele todinho. E, bom, nem vale a pena tentar matar, pra ser bem sincero. Nessas situações que tem um random que tá indo lá e literalmente doando o escudo praticamente, por mais que ele não esteja realmente doando o escudo pro Shark, ele tá ruxando demais, tá tomando ataque na cara e tá recuperando o escudo do Shark todinho. Nessas situações, cara, é muito difícil matar o Shark, que é muito difícil você terminar o PvP com ele. Então, cara, nem vale a pena tentar, pra ser bem sincero. É melhor você evitar e na hora que você perceber que o cara parou de feedar o Shark, você tenta lenhar o Shark. Ou se a Shark V4 acabar, você tenta lenhar ele, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei explicar o máximo possível pra todo mundo entender. Qual que é a novidade sobre o Blox eu vou trazer aqui no canal e bom, até breve.